Eu amo você assim, sabe, com esse vestido, com a barriguinha assim, você fica parecendo aquelas madame, é sério, pô, você gravidinha é a coisa mais perfeita que tem, não tem condição, com a bolsinha, vestidinho, cenourosa, muito linda, como é que você fala uma coisa dessa que você acabou de falar no quarto lá, mozão, não tem como, você é perfeita, aqui, não está com fome não, quer parar em algum lugar para comer alguma coisa, padaria, então vamos. O que houve? É sério? Caraca, no meio do caminho, mano. E agora? Ah, amor, mas ele sabe tirar também? Não, sei que ele é profissional, mas você está acostumado com a sua amiga, você conhece a sua amiga, o pessoal de lá do estúdio e tal, você nunca tirou com ele alguma coisa assim. Como que é o nome dele? Arrola? Benjamin, arrola? Claro que não, pô. Vou perguntar para ele, Benjamin, Benjamin, arrola? Pergunta para ele se ele prefere Mbappé ou Neymar. Pergunta para ele qual o time ele torce na França. Tanto que ele, que a qualidade das fotos fique igual da tua amiga lá, está de boa, que aquela qualidade daquele jeito ficou sensacional, não tem como, ficou sem erro. Assim. Assim. Então está de boa, vambora. Você é amiga da Deb, né? Que acabou de fazer um ensaio com a gente. Ah, entendi. Bom, primeiramente, um bom dia, né? Eu fio bem mal-educado com essa correria, eu acabei não me cumprimentando com vocês, me desculpam. Me perdoe. Mas eu me chamo bem, Benjamin seria o responsável para fazer esse ensaio com vocês. Infelizmente, a Anne não pôde aparecer e teve compromisso em cima da hora. Mas eu estarei aqui, exercendo o mesmo papel e fazendo mais um trabalho para vocês, tudo bem? Como você se chama mesmo? Ah, entendi. Bom, é um prazer enorme conhecer vocês, tá bom? É, só me aguardem aqui. Alguém, um minutinho de escrever e buscar meus equipamentos que estão lá no carro que eu, nessa correria, eu acabei deixando lá e nem trouxe. Só um minutinho que eu já volto, tá bom? Tudo bem. Caraca, grandão aqui, né? Parece até aqueles estúdios da Globo. Ah, mas a gente vê nos making of, na televisão. Olha, a musiquinha no fundo. Certo. Também quero ouvir a opinião do papai. Qual que você achou mais bonito, Marcos? Ah, esse aqui, esse amarelo aqui, eu achei lindo. Ah, eu também. Deu uma natureza, uma naturalidade a mais pra ela. É, parecendo um girassol, sabe? Sei lá. Mas é a escolha dela também, né? Quem sou eu? 呼iva? Mãozinho na barriga. E isso, certo! Correção. É isso, Marcos, só canta um pouquinho mais baixo para não nos concentrar aqui, por gentileza. Desculpa, foi o Marcos falando. Agora eu quero que você permaneça e faça os mesmos movimentos, porém olhando fixamente para a câmera, tudo bem? Olhar fixamente para cá. Que isso, muito princesa. E isso, agora vai lá você. Eu? Vai lá. Acho que com essa roupa aqui mesmo. Não tem problema, vai ficar lindo igual, vai lá. Assim. Olhar os dois para cá. Abraça ela, Marcos, abraça sua mulher. Sem rir, sem rir. Vamos lá. Isso. Tira retinho. O que acharam no resultado das fotos? Cara, muito irado, muito irado essas fotos. Ah, que bom que vocês gostaram. Fico extremamente feliz. E a forma de pagamento, como funciona. Bom, como foi indicamento da sua amiga, vocês têm um desconto de 30%. É o valor total para um pacote completo com um álbum e com os figurinos e cara... 920 reais. Rapaz, que porra é essa? Ah, tá. Deixa eu só pegar aqui, tá bom? Minha anotação. Só um momento. Caraca, amor. Não, não, tá tranquilo. Só acho que eu tô com o dinheiro aqui, né? Eu achando que isso era 200, 150 reais. Não, não tem problema não, deixa. Ainda bem que eu vi com o dinheiro Se fosse uma semana atrás Estava na merda E eu que agradeço a vocês Fico feliz que vocês Saíram do meu trabalho, tá bom E sempre quando quiser só Retornarem Tchau Uma ótima licitação pra vocês Tá bom Muito obrigado Tchau tchau Até mais Tá bom, tá legal Tchau, tchau, valeu Obrigado Cada dia é mais próximo, hein Nós disseram uma semana Dois Três Um mês Dois meses Agora três meses Agora três meses Pois é Passa tudo tão rápido Sabe, parece que foi ontem Aí que tudo mudou Na verdade tudo mudou Na verdade tudo mudou Você sabe quando, né Bendito, verdade, desafio Ai, ai, ai Exatamente Onde tudo começou Onde tudo começou O meu quarto Quando, de repente De repente apaga a luz Tudo, ai Já sabe, né O que que rolou Não preciso falar Ai, 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 ai Ai, ai, ai É Acho que tá marcado Pra semana que vem, né Ou é no dia Quando você for fazer o Teste de sangue lá O que que você quer fazer Diferente Como assim, B Como assim Você tá falando sério É sério Onde você tirou essa ideia Tá doido, amor Você tá doido E o chá revelação A gente tem que comprar Tudo em cima da hora Isso não dá muito certo não, vida Não, não, não Calma, né Sim A gente pode ver isso assim Mas Tipo Não é uma coisa simples Porque a gente tem que se organizar A gente tem que se organizar A gente tem que se preparar Tudo antes Né Tanto das roupas Tanto o quartinho Tanto o bicho Entendeu Se preparar tudo antes Pra A gente de fato saber, né Qual Qual é ser o dinheiro Do nosso filho A gente fazendo isso A gente vai ficar muito Sobrecarregado, eu acho É mais A gente não vai ganhar muita coisa No caso Um chá de revelação A gente vai ganhar muitos presentes Muitas coisinhas Pro nosso filho Entendeu? Uhum Não, por mim tudo bem É Eu concordo da parte da emoção Seria muito emocionante Assim Sabendo o gênero da criança Na hora Sabe Uhum E o nome Qual nome legalzinho Você acha Para o nosso filho Vamos fazer o seguinte A gente vai pensar Sobre isso melhorzinho Sobre isso De descobrir Né O gênero Do nosso filho Na hora do parto No dia do parto Mas tem que decidir O nome dele Bem antes Inclusive Tipo Dele ou dela Menino Escolha a minha Menina Escolha a sua Não Vamos fazer o contrário Ou O que você prefere? Pode ser então Menina Menino Escolha a minha Menina Escolha a sua Tá bom? Menino Eu acho Yuri Muito bonito Yuri Yohan Yohan Lindo Sabe Não começa não Eu acho lindo Pra caramba Yuri Noa Não Noa é muito Nutella Imagina Meu filho Vem um negrão Imagina Vou empuxar o pai De 1,80 Se chamando Noa Ele vai sofrer Bullying Não tem como Não Não Chamar com o nome Noa Nem ferrando Nunca que eu vou Deixar meu filho Se chamar Noa Por isso que Por isso eu mesmo Quero Por isso que A decisão é Menino Eu escolho Menina Você escolhe Porque mulher Esquece o bullying Que o menino Pode sofrer na escola Enzo Imagina Enzo Noa Se não é muito Muito Nutella Mulher não tem Esse pensamento Não é muito lindo É lindo até 2 aninhos 3 aninhos de idade Mas a criança Não vai ter 3 anos Para sempre Vai crescer Vai estudar Vai fazer faculdade Vai trabalhar Imagina Um negão Chamado Noa Tem que ser um nome Forte assim Sabe Yuri Iorra Miguel Arthur Arthur Miguel Bonito Bernardo Bernardo Sabe Esses nomes Assim Bernardinho Fala Bernardinho Fala Arthur Z Sabe Esses nomes Assim Sabe Que não seja Tão Benício Benício Não é muito Nutella Acho muito Muito Não Não sei lá Acho não É muito Genérico Assim Não que Bernardo Arthur Não seja Mas é um nome Modinha Sabe Muita gente Tá usando Henry Pô O João Vitor Bola o nome dele Filho de Henry Acho muito Você acha bonito Não achei muito Pedro Henrique João Lucas O nome do meu filho Vai ser composto Ou Pedro Henrique Ou João Lucas Ou Arthur Miguel Entendeu Entendeu Ou então Antônio Miguel Antônio Antônio é bonito Sei lá Antônio 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 lembrou Um jogador Que eu era muito Fã Não um jogador De futebol Não Que era do São Paulo Não Mas um jogador De basquete O Carmelo O Antônio Tipo Seria uma homenagem Também Já que não tem Como encaixar Nosso filho Com o Lebron Alguma coisa O problema É uma homenagem Pô Uma pessoa Que sei lá Eu acompanhei Eu assisti Eu acompanhei Assim Nessa época Ele mais Assim Sabe De basquete Então a gente vai decidir No futuro Vamos decidir Mais pra você Né Ele vai fazer isso Então Enquanto isso Vamos aproveitar E vamos pensar Também Sobre isso De De Parto surpresa Né Entre aspas Descobrindo na hora Então a gente tem que pensar Isso muito bem Tipo assim A gente tá falando agora Brincando Mas Isso é uma coisa Muito séria A gente tem que pensar Isso muito 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 bem Requer Também A gente vai deixar De ganhar muitas coisas Você sabe Né É uma responsabilidade Muito grande Tudo bem A gente já vai deixar Tudo contratado Já tudo É Combinado Com Com a loja Que você disse Aí que a gente vai comprar As coisinhas Do nosso filho Mas É uma coisa Muito Muito arriscada E eu não quero Sabe Sofrer nenhum risco Assim De Que meu filho Minha filha Sofra No dia Do parto Ou após Do parto Sabe É uma coisa Muito séria Vamos Vamos sim Não Vamos A sua ideia É muito válida Seria uma emoção Muito grande Também Imagina você Naquela emoção Grande De Gerar O seu filho E Aí você Na hora Sabe Tipo Só no momento Na hora Na hora Do parto Você vai saber Se é uma menina Ou menina Deve ser muito Louco Pois é Vamos pensar Agora em você A sua saúde Fazer os exames Direitinho Se alimentar Bem Associação De foto Acho que não A mãe nem liga Minha mãe tem que Ninguém da minha família Tem que saber de nada Não O negócio é nós dois A decisão final É nossa Eles podem dar palpite Podem achar O que Mas A decisão final É de nós dois Os pais Somos nós Ninguém tem que dar pitaco Pitaco De nada Não Não sei se Que a gente decidir Vai ser isso A gente vai ver Tá Vamos deitar aqui Na rede Mesmo um pouquinho Se for que essa rede É bem confortável Não mexer A gente tá sozinho A gente vai ver Associa you A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Tchau, tchau.